Ele toca e você dança. Carabao, o furioso do Marajó. Seja bem-vindo ao canal Paramusical. Carabao, o som mecânico que atrai multidões. Aqui. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Bora beijar na boca, papai. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. E o vinho? O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Viu as carabete aí, Martandela? Eu estava mais e mais pensando que te tranquilizava. Tava morena, meu irmão. O fracasso foi cristal. Cadê o Tio Panca? E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. Vai sair já já o barco. E hoje meu corpo te chama. Eu fumo o meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejos. Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Caraval! Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Bem agarradinho, meu filho Se fez tão pequeno Diante este sonhador As perigosas do distrito Isso vai dar problema É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Super choque Fomos cúmplices Naquele olhar Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos E adora abraçar o mundo É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu pranto Até minha viola não doeta mais Oh, boquita Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Também te amo, filha Hoje eu sei meu amor Não me ama mais Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceita, filha Aceita que tudo Alô, Vitória Perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá O Alasimastr DJ DJ Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Carnaval! Um feliz aniversário! Adriane, parabéns meu amor! E a noite no meu quarto Ela vai subir Carabau! Moço passos na escada Vejo a porta abrir E o abajur! O abajur cor de carne E o lençol azul E a amiga Ande Almeida E a Thais Souza Cole As cachorronas O abajur cor de carne E o Ceará Chapa Pisteiro E o amigo Afonso Cabelo O T-Voz E o Fábio Bantoja O pianista O Sérgio do Churrasco do Sérgio E o Leonor O Uber E o Caio do Par Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim E o louro do açaí do louro O rei do trigo Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo E eu quero Quero teu carinho Tá sozinho aí? Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui E eu quero te dar Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem Eu também preciso Ter você comigo Ou deixar marinho envolver E viajar no tempo E viajar no tempo Quero ter o carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah, como eu queria ter você um dia Somente pra mim Já ficou na sua cama Rolando pra um lado e pro outro Pensando na besteira Que tu fez um dia Outra vez em madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te machuquei Sem querer te magoei Machuquei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Calabá Foi tão ruim Eu não pudei estar com você Meu amor Não pudei te abraçar O que? Que bem é você, meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Você também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te lhe vi Eu senti na tua voz Foi ruim, minha filha Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Ah, ah, ah Eu chorei e eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar Com você, meu amor Não pude te abraçar Vera! Meu grande bem é você, meu amor Eita o palma do LG Do pop e o Zeca da Joia Pra mim não pude estar Minha vida Não pude apagar Olha pra mim E diz meu amor Você também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor E não vai mais terminar Não vou terminar mal Foi, foi você Que o nosso romance Chegava ao fim Foi, foi você Quem deixou Bebendo a tua cachaça Carteirinha O meu coração Tão triste assim Foi, foi você Lá vem ela, morta dela Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa Aqui é um caminhão de três quartos Carrega esse cara Carrega esse cara E aonde é que ele tá de olho Me entenda Sem você É tudo Super chato Pense um pouco Em nós todos Em nome do amor E amigo Eu dei de das carteirinhas Você está aqui com a gente Um abraço Meu amor Vem pra mim Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa Pra mim Sem ele eu não Vivo é o fim A lua inteira Agora é um manto negro O fim das vozes No meu radio São quatro ciclos Num escuro deserto Do céu Quero uma chave E aí carioca gril Quero acordar do sonho Agora mesmo Desculpa estranho Eu voltei mais Por o do céu Bora porquista Estar lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá E ver ele voltar Lua nila O tolo teme a noite Como a noite vai temer O fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Lua Cheio do verde É DJ Agatha Pode falar Pode falar filha Fala botão Eu posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor De amor Desesperada Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô Posso falar Não tem ninguém com você Não tem ninguém com você Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Rafael Diga amor Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Por que você fez assim Por que você fez assim Me enganou E só fez-me iludir Foi numa noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não liga pra mim E faz não me entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Rafael Saga Meu coração Detínio, Vantasminha E o Fabinho Posso viver E o Julinho Vantasminha Todo mundo aqui Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Minha filha já é cinco da manhã Já picora Me dê o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Eu não sou tua Se ele fazer o pix Eu estou procurando Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para a minha dor Não queria A volta do anzol Agora não existe nada Pra me consolar Parabéns a Adriane 22 anos Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração E eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou E eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Mas você Também perdeu E bem Eu te amei Como ninguém mais te amou Glareou o Boaçaiag, meu irmão Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos E você? Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno pro meu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Tudo o que você imaginou Está diante de você Carabal Carabal O som mecânico Que atrai Muitidões Ela quer te abraçar Ela quer te abraçar e tu não quer Quento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar O que foi que ele fez Me trair De novo Eu não jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só vai amar Que eu separa você de mim Se você pretende Viver um grande amor Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escultor Seu surfista Seu mergulhador A magia está no lar Ver o fogo na arena O cavalo acelar Isso é coisa de cinema Canal no Youtube DJ Tom Massimo E a tapioca da Marta Daqui a pouquinho Vamos lá E aí Priscila Procurou tanto, tanto, tanto Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim A rainha da farinha A rainha da farinha está na área Aqui Mas sinto que você não quer E amiga Dilma Obrigado pelo carinho Sempre Sempre Aqui no Carabao Me olho Te vejo Te vejo em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo o que eu desejei Agora O empresário tripa E o Júlio funcionário Dos caramelo Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo E aí ela não acontece Vira Ação Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Pachucou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como que ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Mas Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser Uma mulher I'm giving you all that I want I'm giving you all that I want I'm giving you all that I want O set está gravado O set está gravado Gêneson Pop O encontro dos mitos hoje DJ Fabiano Júlio Pop Eu sou louca por ti DJ Zedilsen de Elson Eu pensei que fosse fácil Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração Estava enganado Nós estamos lado a lado No clube dos empolgados Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Os tubos empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que matou A nossa relação Me dói a consciência De ver E aí, seu doutor Não te dá comigo Mas eu poni o coração E aí, seu doutor Tengo na manhã E eu não dormido nada Pensando em tua beleza E o que eu vou parar O meu sonho é meu castigo O amor será meu alivio E até que não seas mía Eu vou viver em paz Eu conheci teu novio Pequei, meu irmão E sei que ele não te quer Por sua forma de falar Mas tu não o amas Porque ele não dá a batalha Eu quero ter paciência Porque É o Açaí Biru Tá recordando Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade que eu sou O maluquinho por você O jeito todo carinhoso Tão gostoso de tocar Se entrega a paixão Que faz você Príncipe Negro Príncipe Negro O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão Daliton E o Edilson e o Edilson Vão tocar Seu coração O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão E aí Eu sou o Edilson Vão tocar Seu coração Sinta esse amor Vem balançar O som que encanta O pará E aí Vamos nessa Vai começar Príncipe Negro Vai tocar Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você E hoje tem clube Astra daqui a pouquinho Me apaixonei Bora família E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Bora garoto Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Que você me fez Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quando toca Me arrepia o corpo inteiro Meu amor Tá bom, tá bom, tá bom Quando falo coração Bate mais forte Seja onde for Vou sair pra distrair Aliviar Meu coração Só você é minha musa Que acaba com essa solidão DJ Agatha Toca essa canção pra mim Nobíssimo Tupinambu Fala o nosso amor Nobíssimo Tupinambu Embala o nosso amor Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdiciar diversão E aí tá isso A sedutora Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você A sede que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abandonar Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar Quero alguém Quero alguém Que me dê valor O mundo inteiro O mundo inteiro e não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás Mas voltarás E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor Oh, 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 oh Sua passão do nosso amor E aí De um som que toca o sedutor DJ Stondini eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor O carabal vai até seis da manhã Pedido vem correndo Implorando meu perdão Do jeito que te amo Vou entregar-me de corpo, alma e coração É com Gilson E com DJ Betinho a grande revelação Gilson Tomando o sedutor que contagia hoje o som Gilson Já já vou puxar o baile Manda um alô aí, Gilinho Manda um alô aí, Gilinho Sometimes Gilinho Pop Isso aqui do Carabal Me dá a verdade Curtindo o Carabal desde ontem E eu creio que hoje ele vai estar com a gente também Oh, why E aí, Gilinho Tudo tranquilo, meu filho? Leaves Like flowers Need you rain I had a dream When I was young I was true When I saw you, baby My kiss My tongue You gave me You gave me You gave me You gave me Música Can't you feel it? Música Oh no Come take my umbrella All in Cinderella Come take my umbrella All in a Cinderella Don't tell me it's the same So we could never fall in love Don't say AQUÍ Música Oh yes Ele me envolveu Ele me seduziu Mas eu quero magia A voz tá boa aí E eu não parei mais De dançar Hipnotizei pelo melhor som do Pará Ele me envolveu Ele me seduziu Mas eu quero magia Um toque de amor E eu não parei mais De dançar Hipnotizei pelo melhor som do Pará Toca, toca, toca A RIP A DJ Aqui é o Pop Som Tocando pra você Toca, toca, toca A RIP A DJ Aqui é o Pop Som Tocando pra você É um É o dois E o três É o Pop É o Pop É o Pop Quem é o mais querido É o Pop Som É o Pop É o Pop É o Pop É o Pop É o arrasta-pouco É o som É o Pop É o Pop É o Pop É o Pop É o mais querido É o Pop É o Pop É o Pop É o arrasta-pouco É o Pop 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 Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro Lembro de tudo que é seu Lembro do escuro no campo do muro O beijo que você me deu Cusei teus abraços E parei no teu olhar Fiquei alucinado Por isso resolvi falar Em inglês ruim Que é pra você saber Eu já morei nos estredes E é pra lá que eu vou levar Sim, em inglês ruim Que é pra você saber Eu já morei nos estredes E é pra lá que eu vou levar você I want you, I need you, I love you You can love me I want you, I need you, I love you Dream Só vou pra cama Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em Pequitilha e a comida caseira Só paixão no carro Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Toca aí um pouquinho aí, Julio Se passa muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se pode cabecinha Só vou pra cama Se pode cabecinha O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou Minha amiga Taidara Yohanda Está aqui do Carabal Aqui Alô, Japinha E a água dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam E a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno A verão é o inferno Brilha mais E a escarabete, a Marta A Naila e a Deise Aluquel Nós somos o mundo Eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Mas O destino revelou um dia Curioso Carabal Hoje acordei com saudade Dando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Vem ver a vida Para um lugar qualquer Segura Não só não prega Eu adoro você Eu amo a vida E aí, sedutor Aonde está você Minha querida Oh, oh, oh Eu te amo Eu adoro você Ontem eu vi você Em sonho No sonho Oh, oh Ontem eu te beijei Aqui No sonho Meu sonho É ter você Aos meus pés Mas nunca te humilha Quando me amarro em alguém Não consigo controlar o sentimento O que vem Eu não consigo explicar Eu não consigo E aí, eu não consigo E aí, vamos nessa Ninguém pode ficar parado Caia nesse astral Caia nesse rebolado Eu me amarro todo dia Eu bebo certo Por tua fantasia És meu tesouro Não te troco Não te troco por ninguém Não Vou no brega Com a gatinha Curtindo o som Tomando assim Observe É o sabor Como é que é Ainda mais gostosa Do Brasil Simbora Isso é que é ser um bom rapaz E ele E ele E ele Ele me atende Quando eu quero mais Eu danço Eu danço brega Sem parar E vem a sede E eu quero tomar Só bebo cefa Só bebo cefa Cerpei a cerveja Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa Na cefa conquistou meu coração Só bebo cefa Só bebo cefa Cerpei a cerveja Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa O cefa conquistou meu coração DJ Tom Máximo O Homem do Alô Isso aqui tocou muito na época E aí meu amor Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando Máximo E os sinais Da um mirante barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Tá chegando a festa do aniversário do Ibirapuera Mais uma dele Mais uma dele A Lua e o vento É onde a gente se encontrou A primeira vez Libera minhas cortesias Alô Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Nosso canal no Youtube DJ Tomás Dizendo que é tão bonita 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 Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê Mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer, vem menina, vem mexer Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê Bora Luciano! Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é o gererê Vem pra cá que eu vou dizer, como você vai fazer E ele falou que é escarabal! Ela não é o gererê, é a dançada do pé, do ré É só tem mais notas pra você Ela não é o gererê, é a dançada do pé, do ré É só tem mais notas pra você E aí, senhora boxeador! Chega juntinho e te envolve em meus braços Cadê essa parada? Agora é pra valer Lá já pouco é o som que conquista a galera É pop e som três vezes mais pra você Nem o coração, nem a emoção vai resistir a esse som O pop e som é o som inteiro, cheio de fruto sensual É pop e som que dá o embalo que o Brasil vai conquistar É pop e som que vai tocar E com esse sorriso estampado em meu rosto E esse brilho intenso dentro do meu olhar Estou te convidando, vem com ar, está fofo Qualquer um dos três vai te botar pra dançar Vem assim, sua inga do Pará Se não souber vou te ensinar Vem assim, sua inga do Pará Vem assim, sua inga do Pará É caramba! Ei de achar alguém que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Ginaldo Barbosa E a viola Já não representa nada Eta final Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou Mixando E que a gente Carabao Já possa viver Juninho e dá valor E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E crianças Possam brincar Sorrindo Sorrindo Cantar Soltar seu perfume E amor Pelo ar Há dois mil anos atrás Pintou na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas do que nunca Na voz Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe Sozinho vou Cantando Carabao A vida Me é ensinando Tudo acontece na vida do ser humano São tantas coisas Que acontecem Velhos problemas Me aparecem E eu não posso Fugir Nos verdes campos Que andei Fui procurar Só encontrei Maior razão Pra te amar Meu mede Meu irmão O meu proveito Beijando até na boca Meu Comentar o amor No peito Maior do que Já sentia Se esquecer Você Não foi Desculpe O meu jeito Ela é flex Logo você Que não merecia Aí já Vê seu bolo Ela corta e a para E hoje Nem tristecido Pelo caminho Percorrido Quando ela fala É minha vez Sua mão Oi Em cada noite Mal dormida A sua ausência Era acendida Pelo meu corpo Sem razão Reta final Reta final Clube Astra daqui a pouquinho No Carabal Você é o meu convidado Especial Lá do Distrito Vai Não Você não pode me deixar Bora Júnior Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Carabal Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo Se a bebida E temos que nos convencer Eu e você Bora Pri Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Ei DJ Tom Máximo Aonde vai ser o baile do Carabal amanhã Filho? Sua doida é hoje Amanhã não toca Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Alô, acontece O homem da NBET Aqui do Carabal Sempre Sempre Você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre Quero Bloqueada Com sucesso E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto O Alançando Tom vai dar-lhe Uma talagada Agora E aí Alançando Tom É pra ti Meu filho Essa história Se passou Quando eu deixei Meu grande amor Naquela estação Sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi Meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando Num vagão Meu grande amor Meu coração Alô E eu a deixei Ali sorrindo E aqui fiquei Me consumindo E se você Já teve amor Que um certo dia Me deixou Deve sentir No coração A mesma mágoa E a mesma dor Do autor Que fez Esta canção E aí Suzy Se você Se você brigar Novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo Agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida Foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo É o Quine Já posso Com a caminha saideira Já né Por que Por que Você Não quer voltar E aí Rosinha A mim O meu mundo É você Meu bem Minha vida É você Também Porém você Só quer Fazer Sofrer Meu Meu coração Que é todo Todo seu Mas um dia Voltará A mim Nesse dia Cantarei Assim Voltou Meu Meu amor Voltou Meu bem Agora Eu sei Sou bem Feliz E aí meu bem Se você Meu bem Prestar atenção Verá Que às vezes Não há No mundo Ninguém Só eu E você Sabe por quê Se quiser saber É só escutar Dizer O quanto Lhe adoro E que só Me interessa Você Assim Você E eu Vamos sentir Como é melhor Amar Sem pensar Em nos separar DJ DJ Então Verá Que Fala O que eu Tiver E Vou Em mim Só por Ter Tá bloqueada Né Adoro Você Se você Meu bem Prestar Atenção Verá Que às vezes Não há No mundo Reta final Carabao O sol já vai sumindo Olha o sol Sem calor O mar vai refletindo Sua cor E eu sozinho Vou Você se foi Meu bem Eu fiquei E se alguém Chorou Fui eu Por perder Um grande amor O dia Terminando Me relembrou O dia Em que Cantando Você Chegou Amor E eu sozinho Vou Você se foi Meu bem Eu fiquei E se alguém Chorou Fui eu Por perder Com grande amor Não conto de fadas Um carpinteiro Já passou Sozinho Sem nada Também Sem dinheiro Amava a princesa Mais linda Da terra Mas tinha certeza Que nada Que nada Era pra ela Mas um dia Ela passou Sem nada Saber E a loura E a loura Meu irmão E o louco Amor E a loura E o vendeleiro Dá uma louca Do pureza Tá aqui com a gente Se eu fosse Carpinteiro E você Princesa Eu sei Dinheiro Você Com nobreza Tá na hora De dizer Tchau Diga Meu benzinho Se você Me amaria E com todo Carinho Mas antes De dizer Tchau Eu quero tocar Uma que eu dou Muito valor Pedro Mais horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades Nos olhos Meus Felicidade voou O egoísmo Impera Obrigado gente Vou ficando Por aqui André Rivero Meu irmão Você me desprezou Mas tudo bem Eu ia até bloquear o número Eu ia até bloquear o número Mas tudo bem Tchau 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 Amor Hoje eu te ligo Pra conversar Eu vou embora Tchau 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 Clube Astro Clube Astro Você é o nosso convidado hoje Obrigado Vai lá Super Choque Vai lá Super Choque Terra das Grandonas Vivo mais Vivo mais sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que vou fazer Tchau Amor Vem aí o maior circuito de aparelhagem do norte do Brasil Circuito Furioso 2023 Belém Um verdadeiro e autêntico carnaval fora de época É domingo 3 de setembro na Regional Marine Club Avenida Bernardo Saião Próximo a Praça Princesa Isabel Abadás Trio elétrico E a aparelhagem Fenômeno de Público do Pará Furioso Carapau E mais Fruto Sensual E Banda Bad Show Em 12 horas de festa A apresentação Toninho Santos Da 99FM Quem estiver com a batada do evento Não paga ingresso a festa toda Circuito Furioso 2023 Belém Domingo 3 de setembro na Regional Marine Club Com o som que arrasta multidões Furioso Carapau Informações 999-999-12-3851 Essa não dá pra perder Canal Pará Musical Inscreva-se e ative as notificações Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Betson Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Coutijuba É pra onde eu vou Com o Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Coutijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Betson Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera indoidando Ao som do Betson Este é o DJ cantor do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Betson Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com o Neto e Munique Descobrindo segredos escondidos Porque as imundizas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Coutijuba Uma ilha de um canto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Coutijuba Nas águas calmas de Coutijuba Uma ilha de um canto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Coutijuba Em Coutijuba DJ Josué Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento ao teu lado É especial eu e você É algo sobrenatural O seu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Nesse momento ao teu lado É especial eu e você É algo sobrenatural O seu sorriso me ilumina Quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vi-lo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir No silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, DJ JOSUE Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube e curto o paramusical É meu canal preferido que embala Nosso som tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi A brisa só pra suave em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de um canto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Em Cotijuba é meu refúgio de alegria E o Cotijuba é meu refúgio de alegria Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com o queiras e mandezas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de um canto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de um canto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave em Cotijuba Em Cotijuba é meu refúgio de alegria Em Cotijuba é meu refúgio de alegria Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado, eu quero estar DJ Josué Menina, volte logo Sinto vazio sem você aqui Nossos momentos foram tão belos E agora sem você, estou triste aqui Menina, volte logo Sinto vazio sem você DJ Josué Simone, onde está você Simone? Simone, onde está você Simone? Simone, onde está você Simone? Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone, onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Já procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Eu quero ir com o Edson Eu quero ir com o Edson Eu quero ir com o Edson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado, um abraço apertado Eu quero você, todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado, um abraço apertado Eu quero só você, eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone, de rosto colado, um abraço apertado Eu quero você, todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim Uno, meu amor é sem fim Deus, meu amor é sem fim Eu quero ir com o Edson E데ôres Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto